Cuidado com o piro, com o perigo Tenho muito medo de me apaixonar Já sofri o bastante, você como antes Vem sempre a pronta, sem medo de errar Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com o amor Você não dá tréguas no meu coração Você só quer que eu ame, não quer ouvir que eu reclame Me deixa sozinho, me dar contra a mão Por favor, cupido, responda essa minha oração Eu sei como sobe, nas noites se chora Pedindo adeus, sempre um amor fiel E sou à procura, chamou a sua cura Se eu encontrar, conhecerás o céu A sua cara metade, alguém que escure essa dor E que te preencha por dentro vazio O abraço bem sincero, o ombro rola eu espero Que encontre alguém que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar, vou sair vencedor Encontre alguém, meu cupido, amigo Seja a metade do que há que eu estou Não perca a tua esperança no amor Eu juro, deixa quem te traga calor Tira a vontade de amar outra vez Sem medo de errar como antes se foi Cuidado contigo Eu corro perigo Tenho muito medo de me apaixonar Já sofreu bastante Você como antes Vem sempre à pronta Sem medo de errar Sou eu que perco o sono Sou eu que luto com o amor Você não dá trégua sobre o coração Você só quer que eu ame Não quer ouvir que eu reclame Me deixa sozinho me dar contra a mão Por favor, cupido, responda essa minha oração Eu sei como só Das doentes que choram Pedindo adeus Sempre um amor fiel É sua procura Chamou a sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu A sua cara a metade Alguém que fure essa dor E que te preencha Por dentro um vazio Abraça o bem sincero E o ombro rola Eu espero Encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder No amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre alguém Que o cupido Amigo Que seja a metade Do que aqui restou Não perca Tonta esperança No amor Eu juro Deixar quem te traga Calor Te dá vontade De amar outra vez Sem medo de errar Sem medo De errar como antes Se fez Vou confiar no poder No amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre alguém Que o cupido Amigo Que seja a metade Do que aqui restou Não perca Tonta esperança No amor Eu juro Deixar quem te traga Calor Te dá vontade De amar outra vez Sem medo De errar como antes Se fez Cuidado o cupido Cuidado o cupido Cuidado o cupido Pode deixar Coupido o cupido